Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, o livro do profeta Isaías, capítulo 22, Isaías 22, 20 Hoje nós celebramos a ceia do Senhor, queridos, e o Senhor diz que era para nós fazermos isso em memória dEle, todas as vezes que nós nos reunirmos. Isaías, capítulo 22, verso 20, diz assim, Naquele dia, chamarei o meu servo Eliakim, filho de Euquias, vestiluei da tua túnica, singiluei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém, sobre o seu ombro, a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Novamente o verso 22, Porém, sobre o seu ombro, a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Eliakim, querido, significa Deus levantará, e aqui o Senhor está chamando ele de meu servo, e nós temos que entender que a palavra aqui, chave, ela representa autoridade. E no mesmo texto, o Senhor também diz assim, que Eliakim seria como uma estaca fincada em um lugar firme, na qual não se poderia, na qual poderia se pendurar qualquer coisa. E nós também temos que entender aqui, que a chave de Davi significa o acesso ao reino de Deus, significa o acesso à vida eterna. E a Bíblia também nos revela que aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha ninguém abre, é Jesus Cristo. Amém? E nesse sentido aqui, nós podemos entender que a chave é um símbolo de poder e autoridade. E nós temos que entender que quem tem essa chave, quem tem esse poder, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você crê nisso? Amém. Queridos, e Eliakim aqui, nós temos que entender que ele era um homem que servia ao rei Ezequias, e ele era um mordomo, um mordomo fiel ao seu rei. E nesse momento, o Judá, ele está vivendo um momento de muitas dificuldades e sendo ameaçado pelo exército da Síria. E o povo de Deus aqui, em vez de ir até o Senhor, buscar com o Senhor uma estratégia, buscar o apoio de Deus, eles foram tentar fazer alianças com o Egito. E não buscar a Deus. E nesse momento, nós temos aqui, Deus levantando Eliakim, para tomar o lugar de Sébina. que era um homem que deveria estar tendo esse papel, um papel de buscar a Deus, um papel de ser alguém que faria alguma coisa nesse momento de dificuldade. Esse homem começa a buscar para si próprio, buscar somente, buscando coisas para ele mesmo, e esquecendo do povo de Deus. E Deus, nesse momento, ele levanta Eliakim, ele levanta esse homem aqui de uma maneira sobrenatural, e dizendo assim, olha, eu estou tirando você, Sébina desse lugar, e estou passando para esse homem aqui, toda a autoridade, eu estou passando para ele, todo o poder. E estou entregando nele a chave, que a chave que a porta que ele abrir, ninguém fecha, a porta que ele fechar, ninguém vai abrir. E observa que ele era um mordomo, queridos. Ele era um mordomo do rei. E Deus pega esse homem e transforma esse homem nesse sentido. E o mais interessante que nós temos que entender, queridos, que ele como mordomo-chefe, e com a autoridade que Deus deu a ele, Eliakim, ele cuidava dos negócios de toda a Judá. Mas o mais importante que nós não podemos esquecer desse sentido, significa que quando ele tem as chaves, ele é quem tinha a autoridade para trazer alguém que poderia abrir a porta, para que alguém pudesse chegar até o rei. Ele também tinha a autoridade para fechar a porta, para que ninguém pudesse chegar ao rei. Então, para que aquela pessoa que pudesse chegar até o rei, ter um contato com o rei, conversar com o rei, chegar até o rei, fazer um pedido até o rei, dependendo da situação que estava acontecendo, ele tinha que passar por Eliakim, porque ele é quem tinha a chave, que abria a porta, que dava acesso até o rei. Vocês estão entendendo a autoridade que tinha sobre a vida desse homem? Por isso que o Senhor diz assim, porém, sobre o seu ombro, a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém... E ninguém... E nós temos que entender, queridos, que Eliakim, aqui, ele é o Cristo tipificado. Porque tudo que nós vemos no Velho Testamento, nós temos que entender que o Velho Testamento é um espelho para o Novo Testamento. Tudo que acontece no Velho Testamento está indicando algo, está indicando para um lado, está indicando para alguém. E esse alguém é quem? Jesus Cristo. Mas a grande questão, queridos, é que nós, crentes, nós, os crentes, nós temos algumas manias que são erradas. E uma das nossas manias mais erradas é um ditado que diz assim, se a porta estiver aberta, é uma resposta de Deus. Se a porta estiver fechada, é uma resposta de Deus. Quem já fez essa oração? Deus, eu vou lá. Se a porta estiver aberta, é porque é uma resposta de Deus. Deus, se a porta estiver fechada, é uma resposta de Deus. Quem já fez isso? E é errado. É errado, queridos. É errado porque as portas, quase que 89,9999% vão estar fechadas. E as portas, às vezes, 89,9999% vão estar abertas como estratégia de Satanás para a nossa vida. Então, uma porta aberta e uma porta fechada não pode ser uma resposta para você que é cristão. Não pode. Uma resposta de Deus para a sua vida é paz no seu coração. E se você é casado, se você é casado, a resposta de Deus para você é quando Deus traz paz no coração dos dois. Porque se você sentir paz e a sua esposa não sentir paz, não entra por esse caminho que vai dar errado. Ok? Não entra. Se você está sentindo paz e seu esposo não está sentindo paz, também não entre por esse caminho porque vai dar errado. Agora, se você chega e a porta está fechada, e aquela porta é a porta que você crê que é de Deus para você, e Deus colocou paz no seu coração, e no coração da sua esposa, e a porta estiver fechada, pode seguir, porque ela vai abrir. Porta fechada e porta aberta não é resposta de Deus para você. Entenderam isso? Amém. Sabe, queridos, vou dar um testemunho aqui para vocês, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Teste bastante atenção. O nome de Deus venha a ser glorificado. Quando você se coloca para fazer as coisas de Deus, é Deus quem nos honra. Quando nós começamos esta igreja, nós nos reuníamos no hotel, durante a semana, e no final de semana nós íamos, perdão, ao contrário, no meio de semana nós nos reunimos nas casas, e no final de semana, no domingo, nós nos reunimos num hotel, e nós chegávamos ali, sete horas da noite, antes tínhamos que ajeitar tudo, preparávamos tudo. E nós, durante esse processo de mais ou menos alguns meses, nós começamos a procurar lugares, até nosso lugar, para nós nos reunirmos. E foi algum tempo disso. E um dia nós ligamos para uma pessoa, tinha um prédio legal, falou assim, cara, esse prédio vai ser beleza para nós, vai servir para nós esse prédio. E quando nós ligamos para essa pessoa, ele perguntou assim, o que que vai ser? Aí nós falamos, igreja. Ele disse assim para nós, vocês não têm dinheiro para pagar. Desligou o telefone. Essa foi a palavra dele para nós, vocês não têm dinheiro para pagar o aluguel. Ele não quis conversar, ele não quis nos ouvir, ele não quis nada, ele só simplesmente disse assim, olha, vocês não têm dinheiro. Aquilo entrou no nosso coração, ferindo, machucando. Falei, Deus, é muita humilhação? Nós queremos fazer a tua obra, e uma pessoa chega, em vez de tentar negociar conosco, falar conosco, tudo bem. Passou o tempo, nós procuramos um lugar, achamos um lugar, que era o lugar onde nós estávamos, antigamente de vir para cá. Chegamos naquele lugar, a placa estava para alugar, o aluguel era o valor que nós podíamos pagar, peguei de noite, eu junto com a pastora, mais as meninas, fomos lá de noite, jogamos, olha naquela, em volta daquela tudo, enchemos de azeite, tomamos posse do mundo espiritual, com a chave daquele lugar, reunimos no meio da semana, pessoal, achamos o lugar, oramos, pegamos a chave, no mundo espiritual, e aí fomos conversar, com o dono do prédio, ele não quis alugar para nós, ele disse assim, não já aluguei o lugar, ok, mas gente, mas nós oramos, nós tacamos azeite, pegamos a chave, no mundo espiritual, e a chave saiu da nossa mão, como é que pode? Tudo bem, passou mais ou menos um mês, nós passamos lá na frente, a placa, está para alugar, e o problema é que toda vez, a pastora Azar falava assim, olha, é aqui a igreja, é aqui, e nós falávamos, não, mas já está alugado, não, é aqui, chegamos lá, a placa está lá, fomos ligarmos para o homem de novo, aí ele, ah não, é para a igreja? Não, bom, eu sei que isso, seis meses depois, a placa estava lá, eu falei, não, eu vou ter que conversar com esse homem, fui lá, cheguei até aí, chegamos até aí, a hora que nós descemos do carro, nós falamos que era para alugar, mas não que era para a igreja, aí quando chegamos lá, que ele olhou para nós assim, falou, mas vocês de novo? aí eu falei assim, mas o que o senhor tem contra a igreja? ele falou, não, não tem nada contra a igreja, mas olha, vai estar reunido aqui o povo, bem doido, mas vai estar aqui, orando, vai ter crianças, vai ter jovens nesse lugar, o que você tem contra a igreja? aí ele pegou e falou assim, tá bom, olha, eu estou para alugar aqui, essa parte de trás, essa parte aqui, deixa eu só ver onde que o povo vai ficar, aí o lugar, pegaram de trás, nós pegamos a da frente, no final de semana, nós transformamos aquilo em igreja, na segunda, no meio de semana, quando ele chegou lá, que ele entrou lá e falou assim, vocês são crazy? já virou uma igreja aqui? final de semana? bom, e ali nós ficamos queridos, o tempo todo, até que nós viemos para cá, quando nós viemos para cá, para comprar esse lugar, eu quero que vocês vejam, e vão entendendo, questão de porta fechada, e porta aberta, a porta para aquele lugar, se fechou para nós, lembra? foram seis meses de insistência, batendo naquela porta, até aquela porta abrir, pegaram isso? aí, amados, nós precisávamos, entramos na nossa campanha, para comprar um lugar para nós, e aí achamos esse lugar, quando nós achamos esse lugar, para comprar esse lugar, nós, aquela festa, aquele negócio, sentamos na frente do advogado, deixamos tudo negociando com o advogado, e aí, tudo certo, o advogado nos chama e fala assim, olha, infelizmente, apareceu um comprador, que vai pagar a vista, e vocês, estão colocando fora de lado do negócio, e, eu falei, mas, Deus, e aí, nós falamos assim, para o advogado, falou assim, olha, seguinte, nós estamos numa campanha, nós estávamos em doze dias de oração, na nossa campanha, nós falamos assim, olha, nós estamos em oração, aquele lugar vai ser nosso, ele deu uma risada, falou, ok, passado um tempo, ele liga para nós, e fala assim, olha, eu vou jogar na, na, na loteria, eu quero que vocês venham aqui, orar por mim, entendemos o porquê, ele falou assim, porque quando vocês saíram daqui, o dono do prédio ligou, falou, não, vende para a igreja, agora, vai pegando, vai pegando, volta no meu começo, do que eu comecei falando para vocês, aí, nós entramos aqui, nós estamos aqui, entramos aqui desde dois mil e, quatorze, quatorze, e agora, do ano passado, começo do ano, nós adquirimos um lugar, para as nossas crianças, jovens e adolescentes, pegaram? Estão pegando isso? Muito bem, você sabe aquele homem, que falou assim, vocês não tem dinheiro, para alugar o meu prédio? Foi o que tentou comprar aqui, e nós compramos, e esse começo do ano, nós compramos o prédio, que era dele. não é, queridos, para, é, sobre a BC, mas é para falar para vocês, que quando Deus opera, não importa a porta que se feche, eu não sei quais são as portas, que tem fechado para você, mas se você está, no propósito, das coisas de Deus, queridos, não importa, é Deus quem abre a porta, é Deus quem faz as coisas, novamente, não é para o orgulho, soberba, mas é para que o nome do Senhor, venha a ser glorificado, e é interessante, que eu lembrei disso, essa semana, não passou nem pela minha cabeça, essa história, e eu comecei a lembrar, de tudo que nós passamos, daquele momento, que nós vivemos, quando ele disse assim, vocês não tem dinheiro, para alugar isso, o quanto que eu chorei, diante de Deus, eu falava, Deus, nós queremos fazer algo, para o Senhor, é muita humilhação, está certo, que eu não sei, se ele olhou para a nossa conta, mas nós temos fé, porque tudo é feito por fé, eu quero que você entenda, porta fechada, não é a resposta de Deus, para um cristão, nunca deve ser, para você, não, uma porta fechada, não é uma resposta de Deus, para a tua vida, você crê nisso? O que você precisa, é ter a certeza, daquilo que Deus, está fazendo na tua vida, se Deus mandou, meu amigo, vá, se Deus falou, vá, e olha, pode ter certeza, que você vai dar, com a cara, na porta, na cara, como é que fala? porta na cara, como é que fala, ditado em português? porta na cara fechada, como é que fala gente, me ajuda aí, dá na cara, é isso aí, dá com a cara, na porta fechada, nossa, que dificuldade, gente do céu, você pode ter certeza, queridos, pode ter certeza, que as palavras para você, as respostas para você, sempre vai ser, não, só que sempre que você, receber um não, isso tem que fazer de você, mais forte, entenderam? Mais forte, eu estou dando risada, que, quando foi para nós começarmos, ir atrás de um, de um prédio, eu peguei um dia, junto com, um dos nossos pastores aqui, eu acho que a gente tinha uns, micharia no banco, fui lá no banco, e pedi um empréstimo, para comprar, o cara do banco, falou assim, mas quanto que vocês, tem na conta? Aí, quando ele viu, o nosso saldo, ele falou assim, é, acho que vocês, precisam trabalhar, um pouquinho mais, mas só que aquilo ali, queridos, no primeiro momento, nos deixa triste, no primeiro momento, nos deixa, como que se, humilhados, nos deixa, no chão, só que, quando isso acontece, logo, que passar isso, você tem que levantar, olhar, e isso tem que ser um combustível, para você trabalhar, para você conquistar as coisas, sabe por que, queridos? Porque você tem que saber o seguinte, quem está comigo? Quem vai comigo? O propósito é de quem? Então, por que que eu vou temer? As respostas serão não, as portas serão fechadas, mas eu sei, quem tem a chave para abrir? E quem tem a chave para abrir? Deus, então, se ele tem a chave para abrir, por que que você está preocupado? Por que que você entrou hoje, aqui preocupado, que as respostas, tem sido não para você? Por que que você está preocupado, se você, crê, num Deus, poderoso? Você crê nisso? Então, descanse o teu coração, e creia que aquele que tem a chave para abrir, e fechar, está com você, e ao seu lado. Amém? Amém. Mas, eu quero entrar no que, a porta que leva a salvação, eu só contei o testemunho aqui, mas não é o propósito da palavra, o propósito da palavra é, a porta que leva a salvação, e aqui nós temos ele aqui em Cridos, que tinha a chave, que quando as pessoas tinham que se aproximar até o rei, tinham que chegar até a ele, e ele é que abria a porta, para que pudesse chegar até o rei, e o rei tinha as decisões, o rei é que tomava as decisões corretas, que poderiam beneficiar ou prejudicar alguém, mas ninguém chegava ao rei, se não fosse por esse homem, agora eu quero convidar você, a abrir a sua bíblia em Apocalipse capítulo 3, verso 7, o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, porque tem a chave de Davi, o que abre e ninguém, fecha e ninguém, espera um pouco, nós vimos isso daqui, alguns séculos atrás, escrito aqui na bíblia, não acabamos de ler, onde foi que nós lemos agora há pouco? quem? um profeta, alguns milhares de anos atrás, disse essa frase, e aí aqui agora tem o anjo, falando e dizendo assim, e ao anjo da igreja, que está em Filadélfia escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém, fecha e ninguém, e aí tem aqui uma carta, a igreja da Filadélfia, conheço as tuas obras, eis que diante de ti, pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome, eis que farei, os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem, eis que farei, farei que venham, e adorem prostrado aos teus pés, e saibam, que eu te amo, como guardaste a palavra, da minha paciência, também eu te guardarei, na hora da tentação, que há de vir, sobre todo o mundo, para tentar, os que habitam na terra, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, ao que vencer, eu farei coluna, no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o novo nome, quem tem ouvidos, para ouvir, o que o, queridos, nós temos que entender, que essa carta aqui, pode ser também escrita, a carta, da igreja, do arrebatamento, vamos dizer assim, ou a igreja, dos últimos dias, ou a igreja, que vai passar, por esses últimos tempos, na qual, eu acredito que, a igreja vai passar, e aqui, ele está dizendo assim, olha, a esta igreja, diz assim, olha, eu sei, eu conheço, as tuas obras, eu conheço, e pus diante de ti, uma porta, aberta, e ninguém, pode fechar essa porta, porque quem tem a chave, é quem, queridos, Jesus Cristo, ele é quem tem a chave, e nesse tempo aqui, amados, a igreja de Filadélfia, estava sendo perseguida, pelos próprios judeus, homens, que estavam no meio deles, dizendo, que estavam com eles, mas tinham causado confusão, e aqui, ele coloca da seguinte forma, olha só, como, deixa eu achar aqui, verso 9, eis que eu farei, aos da sinagoga, de Satanás, olha só, de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem, eis daqueles que estão no meio de vocês, que se dizem ser, mas não são, são na realidade, servos de Satanás, que adoram as coisas de Satanás, que adoram as coisas, da qual Satanás coloca, esses estão no seu meio, mas não são de vocês, esses tem causado muito problema, a igreja, e se nós trazemos isso, para agora, para o tempo da nossa, que nós estamos vivendo, queridos, nós podemos nos considerar, como a igreja de Filadélfia, uma igreja, que tem passado, por perseguição, uma igreja, que tem vivido, num momento muito difícil, acredito, que no nosso meio, no nosso, nós, agora, Estados Unidos, América do Sul, nós nunca passamos, por tantos problemas, por tantas dificuldades, o mundo, tão dentro da igreja, o mundo, vivendo tão ferozmente, dentro da igreja, e o mundo, convertendo, pervertendo, a cabeça, de muitos cristãos, e muitos, que estão dentro da igreja, queridos, e não concordam, com aquilo, que é pregado, dentro da igreja, e discutem, aquilo que é pregado, dentro da igreja, e dizendo, eu não concordo, com aquilo, que tem sido pregado, por quê? Porque as coisas, do mundo, tem influenciado, na mente, dessas pessoas, infelizmente, são pessoas, que às vezes, elas nem conhecem, a palavra, para poder discutir, a palavra, são pessoas, que não aprenderam, da palavra, não estudaram, a palavra, mas acham, que é certo, acham, que é correto, e usam isso, como uma resposta, absoluta, e infelizmente, o caminho, que tem se levado, esse, é o caminho, da perdição, e não, da salvação, vocês estão entendendo, o que é isso, queridos, e naquele tempo, queridos, esses cristãos, eles estavam sendo perseguidos, por esses judeus, eles estavam dentro da igreja, e sendo perseguidos, eles viviam ali, falando do nome de Jesus, mas sendo perseguidos, igual hoje, como nós temos passado, agora o ponto, é, a salvação, o ponto é, a porta, que leva, a salvação, quem tem, essa chave, dessa porta, responda, para você mesmo, quem tem, essa chave, pelo que nós vemos, aqui em apocalipse, quem tem, essa chave, Jesus, então significa, queridos, que não tem como, eu, ir, ao céu, ou, chegar até a Deus, se não for por Jesus, não é verdade? Mateus 28, 8, 18, diz assim, e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado, todo o poder, no céu, e, Mateus 28, 18, e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado, todo o poder, no céu, e na terra, agora, infelizmente, muitos cristãos, estão perdendo a salvação, por um motivo, sabe porquê? portas, que estão sendo fechadas, e eles estão desistindo, para, porque não é, do jeito que eu sonhei, não é do jeito que eu pensei, não é do jeito que eu orei, não é do jeito que eu imaginei, eu pedi tanto para Deus, e não aconteceu da maneira, como eu queria, quando eu cheguei, as portas estavam fechadas, e por as portas estarem fechadas, eu desisti, eu ia na igreja, todo domingo, eu era fiel, eu dava meu dismo, eu participava das orações, eu ia seis horas da manhã, na oração, eu participei de tudo, que tinha dentro da igreja, eu vivi tudo, que tinha dentro da igreja, mas não mudou nada, na minha vida, as coisas não foram, do jeito que eu imaginava, as coisas não aconteceram, do jeito que eu queria, para que eu vou virar, de ir para a igreja? por que eu tenho que ser cristão? eu olho lá para fora, as pessoas que estão fazendo tudo de errado, estão prosperando, as pessoas estão vencendo, as pessoas estão adquirindo, olha só aquelas pessoas, eu estou aqui há tanto tempo, fazendo as coisas tão certas, não tenho documento, aquelas pessoas fazem as coisas tudo errado, e tem documento, eu estou trabalhando de sol a sol, não consigo conquistar, aquela pessoa faz tudo errado, e está conquistando, não vou permanecer mais, não vou continuar mais, porque as portas, estão sempre fechadas para mim, por isso eu vou desistir, eu vou sair, não quero mais saber, eu vou deixar as coisas para lá, o que vale a pena, eu estar indo na igreja, o que vale a pena, eu orar, o que vale a pena, eu dizimar, o que vale a pena, eu pagar um preço de jejum, em oração, sendo que sempre, quando eu chego, as portas estão fechadas para mim, e muitos tem desistido, por causa dessas portas fechadas, muitos estão entregando a vida, novamente ao capeta, desculpe a palavra, a maneira de falar, por causa das portas, que estão sempre fechadas, sendo que essas portas, queridos, tem de fazer de você mais forte, se a porta está fechada, comece a fazer o exercício, nessa perna bonita que você tem, deixa ela com muita força, e quando você chegar, e essa porta estiver fechada, levanta essa perna, e dá um gritão, em nome de Jesus, abre, dá um chute, agora se você chegar, e ver a porta fechada, queridos, e você desistir, queridos, do lado dessa porta, existe a salvação, e Jesus nunca falou, que ia ser fácil, Jesus nunca falou, que ia ser fácil, nós iríamos conquistar isso, com violência, crê nisso ou não? é, é complicado, abra comigo queridos, Gênesis capítulo 7, verso 16, por favor, lá no comecinho da Bíblia, aqui nós temos, a passagem, de Noé, Noé, Deus manda ele construir uma arca, e ali, ele começa a construir a arca, e começa, então, as conversas, o que é que você está construindo? ninguém sabia o que era barco, ninguém sabia o que era chuva, era um sereno somente, que vinha, e aí ele disse assim, eu estou construindo algo novo, porque vai cair água do céu, e aí o que que acontecia? o povo começava o que? o povo começava o que? a zombar dele, porra aí, o que você está fazendo, cara? água do céu? sim, vai cair água do céu, Deus falou para mim, que vai cair água do céu, e ali, Noé, junto com a sua família, começa, a construir uma arca, queridos, isso foi passando o tempo, passando o tempo, passando o tempo, e conforme o tempo passava, as pessoas começavam a zombar dele, mais e mais, conforme o tempo passava, e a água não vinha, o povo começava a zombar dele, assim, de repente, meio que como de repente, pode ser igual a nós, que estamos subindo em púlpitos, indo para as ruas, indo para os lugares, dizendo assim, Jesus está voltando, e tem dois mil anos, que as pessoas tiram sarro dos crentes, tiram sarro de nós, o que que vocês estão fazendo? O que que você está indo na igreja? Está indo lá dar dinheiro para o pastor, seu bobo? Eu já escutei muito isso, está indo lá fazer o que? Ah, por que que você está indo lá? Você vai naquela igreja? O fulano é daquela igreja, já ouviram falar isso? Misericórdia. Igreja, é onde tem o que ninguém, que não presta, tá igreja? Tudo que não presta, está aqui dentro, a diferença é entrar, como não presta, e sair transformado, porque, eu não tenho o poder, de transformar a vida de ninguém, mas, quando você aceita, ser transformado, ele tem, ele tem esse poder, e eu não posso nunca olhar, para um homem, eu tenho que olhar, para o Senhor, sendo que, na realidade, eu deveria bater no peito, e você também, deveria bater no peito, e falar assim, a ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo, assim como o apóstolo Paulo falou, só que, todos nós erramos, queridos, porque somos homens, e somos falhos, aquele que não tem defeito, nenhum, o Senhor, tira, e aí, tiravam o sarro dele, falavam dele, família, eles estão lá trabalhando, estão trabalhando, estão trabalhando, o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando, e, gente, e vendo, e, ficava até como que, sendo uma, uma, como é que fala, quando alguém passa, num lugar, para ver ali, é uma, um monumento, um lugar histórico, um lugar, sei lá, alguma coisa, esqueci o nome, se diz, quando passa num lugar, para ver, fala assim, uma atração turística, passava lá, aquilo ali, é Noé, com a família dele, construindo, ia embora, onde é que fica o negócio, você sabe onde está construindo, aquele negócio grande, com aquela família doida, sabe a casa dos doidos, não sei, fica na esquina lá, era isso, era um ponto de referência, mais ou menos assim, igual assim, qual, não tem aqueles doidos, lá da igreja do Rotary, isso aí chega a dói, a igreja do Rotary, porque quando fala igreja do Rotary, cara, tem dois sentidos, eu falo assim, é bom ou mal que você vai falar, se for bom, pode falar, e aí, o tempo foi passando, existiu uma portinha aberta, a arca foi sendo terminada, foi sendo fechada, todos os pontos, e só tinha uma portinha, nessa porta, e entrar, vamos lá comigo, Gênesis capítulo 7, verso 16, entraram, machos, e fêmeas, de cada espécie, de acordo, com o que, Deus, havia, mandado, Noé, fazer, estão comigo? aí, o Senhor, fechou, a porta, da arca, está assim, nesse texto aqui também não, será que eu notei errado aqui, é 7,16, Gênesis 7,16, agora sumiu tudo, fala lá, meu nosso Senhor, viu, eram machos e fêmeas, que entraram, de toda a carne, como Deus lhe havia, e o Senhor, fechou, a porta, nessa tradução diz, após ele, quem fechou a porta? quem? Deus, significa, que se ele, fechou a porta, alguém, tem a chave, para abrir? quem te poderia abrir? Somente Deus, eu quero dizer, para você, meu amado, minha amada, que o nome de Jesus, tem sido pregado, de geração em geração, eu quero dizer, para você, que existe uma porta, que leva ao pai, existe uma porta, que leva ao rei, existe um caminho, que leva ao rei, o Senhor Jesus diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, e sairá, e achará pastagem, João 10, 9, o Senhor também diz assim, olha, eu sou, o caminho, a verdade, e a, eu sou, o, a, a verdade, e a, e ninguém chega ao pai, se não for, por mim, e ali, chega, o Senhor, abre a porta, o povo, entra pela porta, os animais, entram pela porta, está todo mundo lá dentro, e aí, o que aconteceu? Não foi Noé, quem fechou a porta, não foi o povo de Deus, que fechou a porta, não serão os pastores, que vão fechar a porta, não serão os homens, e mulheres de Deus, que vão fechar a porta, essa porta, quem vai fechar, é o próprio Deus, e o próprio Deus, foi e fechou aquela porta, ainda que Noé, quisesse abrir aquela porta, ainda que alguém, quisesse abrir aquela porta, aquela porta, estava selada, eles não tinham como abrir aquela porta, e a salvação, veio para aquele povo, existe uma porta, que leva, a Deus, é uma porta, que pode te dar a salvação, e essa porta, queridos, é Jesus Cristo, e aí, João 10,9, eu sou a porta, é Jesus, qual o caminho que você quer andar, por qual porta você quer entrar, preste atenção, está chegando, está muito próximo, todos os sinais, nos dizem isso, às vezes, eu converso com pessoas, e falo, as coisas estão tão difíceis, pastor, nunca vi tanta coisa ruim, acontecendo, queridos, é muito triste, quando você vê, as notícias, quando você vê, as coisas acontecendo, é triste, só que, se você ler a palavra, e conhecer a palavra, de um outro lado, você tem que ficar feliz, porquê? Porque são os sinais, se cumprindo, da volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, está cumprindo tudo, está faltando muito pouco, para se cumprir tudo, e nós, que conhecemos as estações, temos que ficar observando, porquê? Porque está chegando o momento, e se essa porta, fechar, sem, tivermos passado por ela, nós não vamos conseguir, mais passar, se essa porta, se fechar, e você ou eu, estiver por lá de fora, não conseguiremos, mais entrar, ele tem a chave, e aí, qual o caminho? qual o caminho seguir? você pode abrir comigo, em Jeremias 8, 20, eu quero que você, grave isso, na sua Bíblia, por favor, e isso, é muito profundo, para nós, que moramos, aqui em New England, preste bastante atenção, todos vocês, que isso, venha a servir de um alerta, para mim, e para você, que moramos em New England, olha o que o profeta, diz aqui, Jeremias 8, 20, passou, leia comigo, passou a, findou o que? está faltando um o ali, verão, não é verão, findou o, e nós não, é pesado isso, é pesado, mas eu queria, que isso entrasse, no nosso coração, queridos, rasgando, essa passagem, passou a colheita, findou o verão, e nós, não estamos salvos, o profeta, está dizendo aqui, olha, nós plantamos, esperamos o tempo, limpamos, colhemos, e colhemos, na época do verão, porque existe um ciclo, o ciclo de preparar a terra, o ciclo de deixar a terra pronta, o ciclo de plantar, o ciclo de esperar a chuva, e o ciclo de preparar, de esperar crescer, não é isso? E geralmente isso vem, no momento do verão, no verão eles colheram, guardaram, estão com celeiros cheios, mas, o principal eles perderam, qual foi? Qual foi a igreja? Salvação, não adianta você estar com o seu, o seu celeiro cheio, não adianta você ter trabalhado o verão inteiro, não adianta você estar bem, aos seus olhos, mas perder o principal, que é a salvação, grave isso no teu coração, coloque isso como um hashtag, estude sobre essa passagem, guarde isso, escreva isso na sua geladeira, passe isso para os seus familiares, passe isso para os seus irmãos, passe isso para a sua família, passou a colheita, colhemos, colhemos bem, estamos com os nossos celeiros cheios, conseguimos construir casas, conseguimos vender casas, conseguimos recalhar bastante dinheiro, estamos com os nossos projetos prontos, podemos usufruir daquilo que colhemos, pode vir em inverno, porque meu celeiro está cheio, pode vir em inverno, porque acabou o verão, mas aí ele diz, e nós não estamos salvos, que isso entre no teu coração, que você venha saber, que quem tem a chave, é Jesus, que Ele é a porta, Ele é o caminho, e Ele é a vida, e ninguém, chega ao Pai, se não for por Ele, amém queridos? vamos estar preparando a nossa santa ceia,